Bom, estamos aqui no destacamento da cidade de Bodó com o sargento Marcelino, onde houve um homicídio na comunidade da Cafuca, onde era uma antiga mineração, e o sargento Marcelino vai explicar o que houve. Bom, pessoal aí da TV Bodó, para os espectadores, a gente, por volta das 21h45, a gente foi avisado por um popular lá do seito onde ocorreu o homicídio, e essa vítima estaria lá, possivelmente vítima de Yamabrata. Nós montamos a guarnição, fomos lá, e constatamos que a vítima tinha sido morta por perfuração, dessa arma branca, e averiguamos que tinha outra vítima, talvez com perfurações, levamos para o hospital, infratenido, estruturado, fora de perigo, né? E acionamos o ITEP, para averiguar o corpo que está lá, talvez quem lá espera o ITEP chegar. Sargento Marcelino. O ITEP vai dar um mal do final, né? Sargento, o nome do cidadão que veio à obra? O nome do cidadão, a gente está vindo na casa da família agora, para pegar o jada dele, e para passar para o Copom, e para o ITEP que está chegando e vai ficar com esses dados para ele lá. E a gente está na busca de alguém que saiba de alguma coisa, quisermos informar, via 190, e será bem aceita essa informação, e será perigo de ser vazada. O senhor já tem suspeito, Sargento? Por enquanto não, ele está só na averiguação, só. Então a TV Bordó agradece, e qualquer informação a gente resolve conversar com o senhor. Obrigado aí, até mais.